Esse mês de janeiro, nós estamos programando que todas as pessoas que nós começamos, que nós batemos papo, vamos pegar alguns picotes daquilo que nós fizemos, principalmente os mais importantes, os mais engraçados, e vamos passar para vocês. Continuem conectados, continuem nos acompanhando. Continuar na América do Sul, mas vou falar de um gigante da Argentina, mais um minuto na tela, eu quero que vocês desenhem para mim o símbolo do River Plate. O River é moda. Do River? Aí, aí está ótimo. Vermelho e branco. A última vez que eu vi, ele esteve aqui no Brasil, e ele foi jogar uma pelada, se não me engano, no Zico. Vamos juntos, canal do Joréão.